Alexandre XR300 Estamos indo para La Carpina tomar um café da manhã com o pessoal da Garupa A Garupa Pessoal, gente fina Que fundaram essa revista eletrônica chamada A Garupa e promove esses passeios Show de bola Primeira vez, estou indo O pessoal do Road Race está participando Um salve aí para o meu amigo Eu Clebson Ele não pôde vir hoje Eu Clebson, Marcos, gente fina Hoje dia 10 de Fevereiro de 2018 Dia do Galo da Madrugada, né? Enquanto a galera, os foliões estão lá se preparando para empolgá-lo, a gente está Saindo para passear de moto E não é só de motos de alta celebrada que vão não, viu? Tem as scooters, temos PCX, N-Max Estão participando do passeio E o XR300 aqui, vamos que vamos E o XR300 aqui, vamos lá 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 Música 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 Na colna, a carumba Música Música Quem não conhece, está perdendo também. Está super recente. Está super recente. Está super recente. Está super recente. Salve para o bonde da XR. Queiroz, Zona Sul, Alien Motors, da Sousa Ryder, Laranja Mecânica. Música 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 Música